E a pergunta é, o que você acha do governo do presidente até agora? Bom, pergunta que dá margem a muita discussão, né? Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Balá de Ideias. Eu sou o Professor Aquino e nesse episódio eu vou responder perguntas que vocês fizeram lá na aba Comunidade. Eu pedi para vocês mandarem, vocês mandaram, então vamos lá. Primeira pergunta do Lucas Tiago Damasceno. Se você não fosse professor de matemática, qual seria a sua profissão? Bom, provavelmente eu seria um programador, que é outra das minhas paixões, é programar. Moisés CBF. A matemática é uma linguagem ou uma ciência? Bom, a matemática é uma ciência que criou uma linguagem para se expressar. E na verdade essa linguagem algébrica que a gente usa, essa anotação toda, é coisa moderna. Mais ou menos aí, século XVII, por aí assim, com o François Vietti e com o René Descartes. Antes você tinha uma álgebra que era retórica, você falava o que você ia desenvolvendo. Então, ela é uma ciência que desenvolveu uma linguagem para se comunicar. É isso, tá? Conhecedor da verdade. Faço engenharia civil e sinto muita dificuldade em absorver um conteúdo inteiro de cálculo 1 em pouco tempo. É, isso é um problema porque geralmente é um semestre, né? Então tem aí seis meses, o que tempo útil deve dar quase quatro meses só, né? É, porque você tem férias, você tem recesso, você tem feriados e tal. Então quando você espreme mesmo, dá menos do que seis meses. Para você pegar o conteúdo de cálculo 1 realmente é complicado. A esse respeito, o que eu preciso fazer? Bom, se você não tiver uma boa revisão de matemática, começa fazendo uma boa revisão de matemática. Vamos lá estudar o curso de pré-cálculo. Eu já tenho um curso de pré-cálculo completo aqui no canal. Dá uma olhada lá. Além disso, quais dicas você daria para quem está começando um curso de engenharia? Revisar a matemática básica. A minha dica é essa daí, para você conseguir, depois de desenvolver a matemática no nível superior. Próxima pergunta aqui. Zeus do Olympus. Qual sistema operacional você usa? Bom, eu uso o Ubuntu desde 2006. E é o meu sistema operacional, só tem ele no meu computador. Vamos para uma próxima pergunta aqui, que é o seguinte. Carlos Eduardo. Aquino, eu já fiquei sabendo que você sabe programar, né? Em qual linguagem? E cita uns exemplos. Ou você trabalha também com programação ou só por hobby? Dê uns exemplos, o que você já fez ao vivo ou posta algum link ou vídeo no canal. Bom, eu programo como hobby desde os 15 anos de idade. Era o que eu tinha interesse em estudar, então eu sempre gostei. Eu fiz curso técnica e eletrônica. Então, naquela época eu estudava eletrônica e ficava também tentando nos manuaizinhos aprender programação, né? E depois, na faculdade, eu fui fazer licenciatura em matemática. Tinha disciplina de introdução à computação, né? Que é a programação básica. Depois eu fiz uma disciplina optativa dentro do curso, que era para poder estudar estruturas de dados, né? E aí eu sempre fui levando isso. Durante a graduação, eu também trabalhei num observatório astronômico amador, onde a minha função era pegar um código em Fortran e programar de tal maneira a sair, como resultado, um arquivo que tinha os dados para você poder fazer observações de certos astros que você tem no céu. Então, você precisa observar um determinado planeta, em um determinado horário, em um determinado dia. Você tem a posição que você deve colocar o seu telescópio para você poder observar. Então, eu trabalhei isso lá na época da graduação com Fortran, né? Ironicamente, hoje em dia, eu tenho que vir aqui no YouTube e ficar fazendo vídeo para dizer que a Terra não é plana, né? Você vê como é que são as coisas. Mas, enfim. E depois eu trabalhei com Python, na época do mestrado. Trabalhei com Java também, já fiz algumas coisas com Java. No caso, Java para poder fazer alguns aplicativos em servidor, né? O Servlet, né? Que tem. Já trabalhei também com o C, que é o que eu estou fazendo hoje em dia, no meu curso de doutorado, nessa linguagem que eu estou trabalhando. Então, basicamente, eu já fiz. Já mexi com Fortran, com C, com Java, com Python. E também com PHP para fazer programação web também, né? Então, seria isso. No meu canal, a única coisa que tem de programação é um curso que eu falei sobre o Git, que é um sistema para poder gerenciar repositórios, né? Poder fazer versão de código e tal. Vou deixar o link aí embaixo, se você tiver interesse, né? Edmilson Luiz. A pergunta dele é o seguinte. Dá para fazer uma pós de programação através do curso de matemática? Bom, eu sou um exemplo disso, né? Eu fiz licenciatura em matemática, mas meu mestrado foi em modelagem computacional, que vai usar programação. Então, sim, é possível, depois que você sai da matemática, você fazer um curso nessa linha, né? A próxima pergunta aqui. Natália Barros. Oi, adoro o seu canal. Fala sobre como foi a graduação em matemática e quais dificuldades e desafios do curso. Eu tenho um vídeo sobre isso, onde eu falo a minha experiência fazendo a faculdade de matemática. Vou deixar aqui nos cards, né? Nos cartões. Vou deixar também no link aqui abaixo, tá certo? Juan. A próxima pergunta. Juan DeMarco Ferreira. Qual a sua opinião sobre as universidades do Brasil? Bom, as universidades do Brasil, elas conseguem tirar leite de pedra. Porque elas conseguem fazer muito com pouco. A quantidade de recursos vem só diminuindo nos últimos anos. Não é exclusividade desse ano. Já tem já um tempo fazendo isso. E acaba impactando nas universidades que tiveram uma expansão nas últimas décadas. Então, você teve mais alunos chegando e o dinheiro diminuindo. Então, a coisa só se complica. Então, a gente tenta tirar leite de pedra. Você dá conta de fazer ensino, pesquisa e extensão com pouco recurso? Não é brincadeira. É muito difícil mesmo. Vamos para uma próxima pergunta aqui, que é o Romão. Qual o porquê dos nomes progressão aritmética e progressão geométrica? Há alguma associação do termo aritmética com adição e geométrica com modificação? Se sim, por quê? Bom, na verdade, não tem uma história oficial disso daí. Mas uma possibilidade é o seguinte. Tem sim relação com soma aritmética e tem relação com produto a geométrica da seguinte maneira. Se você pega uma progressão aritmética em cada termo dela, tirando o primeiro termo, você pega, por exemplo, o termo segundo, o A2. Ele vai ser o termo anterior, que é o A1, mais o termo posterior, que é o A3, dividido por 2. Ou seja, a média aritmética. A mesma coisa acontece nos outros termos. Então, você pega o A3, vai ser o A2, mais o A4, dividido por 2. Então, isso acontece em todos os termos da nossa progressão aritmética. E daí você tem, então, a associação da progressão aritmética com alguma coisa com a soma, ou adição, como você falou. E na progressão geométrica, o que acontece é o seguinte. Cada termo, tirando o primeiro, vai ser o termo anterior, vezes o posterior, tirando a raiz quadrada disso. Ou seja, a média geométrica é definida justamente dessa maneira. Então, você pegar, por exemplo, o A2, vai ser A1 vezes A3, raiz quadrada disso. Você pega o A3, vai ser A2 vezes A4, raiz quadrada disso. Então, é a média geométrica, tá? Então, daí você tem a relação, sim, entre média aritmética com adição e média... Desculpa, entre progressão aritmética e adição e progressão geométrica e multiplicação, tá? Vamos agora para uma próxima pergunta do Ricardo Death Note. Qual foi a integral mais difícil que você já resolveu? Não sei. Não tenho isso de memória, sim. Teve dificuldade em alguma disciplina ao longo dessa graduação? Qual foi? Bom, como praticamente todos os alunos de matemática, a minha maior dificuldade foi na disciplina de análise real, que vai dar um tratamento mais teórico ao cálculo, né? Então, essa foi a que teve mais dificuldade. Agora aqui, ó. Luciano Linhares. Qual assunto da matemática você não compreende de maneira nenhuma? Não sei. Eu nunca estudei todos os assuntos que você tem em matemática para poder saber qual deles eu não compreendi, né? Ou qual eu não iria compreender. Então, não sei responder essa pergunta, né? Os que eu já estudei até o momento, eu consegui, com bastante treino, com bastante esforço, entender, compreender de algum nível que seja satisfatório para fazer o que eu precisava fazer. Mas, então, eu não sei dizer um que eu não compreendi ainda porque eu não vi todos, né? Vamos para mais uma pergunta do Guilherme Lima Mendes, que fala o seguinte. Poderia explicar um pouco sobre quando você considera dy sobre dx como uma fração e quando que não? Vi em alguns sites que essa anotação não é uma fração, mas é usada por facilitar a integração, mesmo não sendo muito rigoroso. Bom, aí é o seguinte. Realmente, dependendo da situação que você estiver trabalhando, você vai usar esse dy sobre dx como uma fração porque você está considerando um infinitésimo, você está considerando um valor muito, muito, muito pequenininho lá naquela região do ponto que você está considerando na sua curva, na sua função. E aí, você está aproximando o limite que define a derivada como se fosse uma fração. Porque, lembra, se você vai fazer a derivada em um determinado ponto, você pode dizer que vai ser o seguinte. O limite, quando o x vai para a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Se você chama esse f de x menos f de a de um certo Δy e você chama esse x menos a de um certo Δx, para valores muito, 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 muito pequenos, o que você está fazendo é um dy sobre dx, tá? Fazendo a ideia essa, basicamente. Mas, do ponto de vista mais rigoroso, não é exatamente uma fração, mas, você faz essa aproximação e ela é válida quando você está considerando valores muito, muito, muito pequenos. E ela vai ser útil justamente quando você está fazendo o processo de integração e processo também de resolver equações diferenciais. Você enxerga dy e dx como uma fração e fica fácil você trabalhar com esses incrementos assim, né? Que é o dy e o dx. Então, a depender da situação que você estiver trabalhando, você pode usar essa simplificação. A depender da situação, não pode, tá? Vamos para mais uma pergunta do Hélio César, que diz o seguinte. Você acredita em vida inteligente fora da Terra? E o que te leva a acreditar ou descartar essa possibilidade? Bom, eu diria que deve existir. Possivelmente deve existir. Por quê? Porque se você tem os elementos para formar a vida aqui na Terra, pode ser que existam esses mesmos elementos em outras partes do universo e aí você criou vida em outros lugares. E aí, com o processo de evolução, elas foram gradualmente evoluindo até chegar em uma forma de vida inteligente. Possivelmente. Agora, a gente não tem como provar. A gente não tem como conseguir um exemplo, né? Porque se tem, provavelmente está bem distante da gente, né? Porque aqui nas proximidades, pelo menos, a gente não encontrou ainda nenhuma forma de vida inteligente. Pelo menos, não encontrou ainda. Então, eu acredito que sim. Agora, possivelmente, para a gente conseguir chegar até ela, é que é o problema, né? É a grande dificuldade. Vamos para uma próxima pergunta, que é o seguinte. Do que os M? Como a soma de Riemann é análogo à integral definida? Bom, é análogo porque a definição da integral definida é justamente um limite de uma soma, que é uma soma de Riemann. Então, é a definição da integral definida isso, tá? Só que aí tem um momento que a gente abstrai isso e usa só a notação lá de integral, né? De ATB, de f de x, dx, e esquece toda a parte de soma de Riemann lá. Mas a definição da integral definida é essa. É um limite de uma determinada soma de Riemann, né? Então, é por isso que tem essa relação aí. Vamos agora para uma próxima pergunta, que é do Soares AOC. Professor, a inteligência artificial chegará algum dia ao nível de raciocínio humano? Bom, aí é o seguinte, né? A inteligência artificial, ela, na verdade, tenta simular a inteligência humana. Se a gente conhecer de maneira suficiente o cérebro, a gente vai poder programar cada vez melhores as nossas inteligências artificiais, tá? Só que a gente não conhece o cérebro ainda de maneira plena, tá? Então, se a gente passar a conhecer, é possível que chegue um momento que a inteligência artificial fique tão boa quanto o cérebro humano. Vai ser melhor do que o cérebro humano? Bom, aí a gente vai ter que analisar o que seria esse melhor, né? Se você considerar que uma inteligência artificial, dada que ela vai estar dentro de um sistema computacional, ela pode executar de maneira muito mais rápida os cálculos, né? Coisa que a gente não consegue. Então, ela pode ter um ganho muito grande em relação a gente, né? Mas, eu acho que ainda está muito longe de chegar nessa situação aí, porque a gente teria que primeiro conhecer o cérebro humano muito bem. A gente ainda não conhece tão bem assim, tá? Vamos para uma última pergunta, que é do Ricardo Death Note. De novo, ele aparecendo por aqui. E a pergunta é, o que você acha do governo do presidente até agora? Bom, pergunta que dá margem a muita discussão, né? O que eu acho é que existem dois grupos no governo. Tem um grupo pragmático, que quer fazer mudanças, que propõe certas alterações na Constituição, propõe certas alterações em leis, em projetos, e que tenta negociar com o legislativo para poder fazer passar essas alterações. E você tem um grupo ideológico, que é aquele grupo que fica falando que o nazismo é de esquerda, que em 1964 não foi golpe, ou seja, que a ditadura não foi golpe, que vai dizer que aquecimento global, provavelmente não tem nenhum tipo de ação humana que influencia no aquecimento global. Aquela turma negacionista toda está lá no grupo ideológico. Deve ter também terra planística por lá, deve ter antivacina, deve ter de tudo lá no grupo ideológico, tá? E esse grupo ideológico atrapalha bastante aquele grupo pragmático, que quer realmente fazer alguma mudança, né? Eu não concordo com todas as mudanças, eu acho que tem certas coisas que a gente pode discutir. Não é simplesmente dizer que se vem desse governo X ou se vem desse governo Y, automaticamente a gente vai dizer que está ruim. Não, não é essa a ideia aqui. A ideia é pegar toda a lista de sugestões, vamos discutir ponto a ponto e ver qual que a gente concorda, qual que a gente não concorda, vai negociando. É assim que tem que ser feito, né? Só que realmente o grupo ideológico atrapalha pra caramba. Às vezes eu tenho a impressão que tem certos políticos aí que estão envolvidos com o governo federal, que são mais, na verdade, influenciadores digitais do que políticos em si. Porque a pessoa só fica no Twitter o tempo inteiro, no Facebook, no YouTube, dando mitada, né? Fica difícil trabalhar desse jeito, né? Mas, enfim, essa que é a minha análise mais ou menos bem resumida do que eu acho do governo até agora, né? Como é que vai ser dos próximos três anos pra frente por se continuar nessa divisão e continuar nesse grupo ideológico aí enchendo a paciência e não deixando o pessoal do grupo pragmático trabalhar. Vai ficar complicado, tá? Bom, era isso aqui que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem na sessão de comentários as suas opiniões sobre essas perguntas que eu respondi. Eu acho bacana fazer esse tipo de sessão aqui no canal. Se você acha também, coloca aí. A gente pode fazer mais depois. E eu vejo vocês, então, nas próximas edições aqui do Balá de Ideias. Até mais e tchau!